Passa a chamada do item 13. Processo nº 48500-0048-18-2011-58. Resultados da audiência pública nº 80-2011, que teve como objetivo colher subsídios à proposta de regulamentação do encargo de conexão e adequações na tarifa de uso dos sistemas de distribuição TUSD das unidades consumidoras do subgrupo A1. Relator e diretor André Pepitone da Nóbrega. A resolução normativa 116 de 2005 estabeleceu os critérios para a definição da tarifa de uso do sistema de distribuição TUSD e do encargo de conexão aplicados à unidade consumidoras do subgrupo A1. Desde 2005, a ANEL vem calculando o encargo de conexão para essas unidades consumidoras sem a normatização dos critérios adotados no cálculo. A resolução normativa 435 de 2011 instituiu a estrutura dos procedimentos de regulação tarifária, o PRORET, que consolida a regulamentação acerca dos processos tarifários, no qual foi definido o sub-módulo 6.3, encargos de conexão A1, do módulo 6 e demais procedimentos. A resolução normativa 464 de novembro de 2011 aprovou o módulo 7, estrutura tarifária das concessionárias de distribuição do PRORET. No item 8 do sub-módulo 7.3, intitulado Tarifas de Aplicação, é definido o tratamento a ser dado às unidades consumidoras do subgrupo A1 nos termos da resolução 166 de 2005. Os parágrafos 41 e 42 do sub-módulo 7.3 do PRORET definem a composição do encargo de conexão e que o mesmo será apurado pela ANEL conforme módulo 6 do PRORET. Os parágrafos 43 e 44 estabelecem a composição de custos da TUSD. A nota técnica 72-2011, nota técnica conjunta da SRD e da SRE, apresenta a proposta de metodologia para a determinação do encargo de conexão das unidades consumidoras do subgrupo A1, que tem o celebrado contrato de conexão às instalações de distribuição, CCD, e de ajuste na composição da TURG das unidades consumidoras do subgrupo A1. Em 22 de dezembro de 2011, foi instaurada a audiência pública 80 na modalidade intercâmbio documental com o objetivo de obter contribuições da proposta de regulamentação, do encargo de conexão e de adequações na tarifa de uso do sistema de distribuição, a TURG, das unidades consumidoras do subgrupo A1. Na terceira reunião pública ordinária da diretoria, realizada em 31 de janeiro de 2012, este colegiado acatou o pleito da Associação Brasileira dos Investidores em Autoprodução de Energia, a ABIAP, e também da Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres, a ABRACE, para alteração da data de encerramento da audiência pública, postergando-a para 2 de março de 2012. Por meio da nota técnica 33, nota técnica também conjunta da SRE e da SRD, de março de 2012, as áreas apresentaram as análises das contribuições da audiência pública 80 e encaminharam o processo para a deliberação da diretoria colegiada, recomendando a emissão de resolução que aprova o submódulo 6.3 do PRORET, que trata do encargo de conexão dos consumidores do subgrupo tarifário A1 e da outras providências. É o relatório. Procuradoria. A discussão nos autos é eminentemente técnica e, por essa razão, não houve pedido de parecer por parte do relator. A proposta constante da nota técnica 72, descrita no voto que fundamentou a abertura da audiência pública 80, busca alcançar de forma equilibrada, justa e sem afastar o princípio da simplicidade, o tratamento isonômico no tocante ao uso do fio entre os consumidores cativos e livres, a melhor convergência tarifária possível na fronteira entre os ambientes de transmissão e distribuição e a eficiência na alocação de custos. Nesse sentido, a metodologia está baseada na apuração de um encargo de conexão que considere a responsabilidade integral do consumidor do subgrupo A1 pelo custo das instalações de uso exclusivo entre a unidade consumidora e a rede básica. Complementarmente, o custo incorrido pela distribuidora com o uso específico da rede básica associado aos montantes de uso, o MURG, desse consumidor se reflete na TUSD. No voto que fundamentou a abertura da audiência pública, ficou destacado que a proposta contempla somente os casos que exista CCD celebrado entre o consumidor e a distribuidora. Nos casos em que a conexão ocorre somente por meio de ativos de propriedade de empresas de transmissão, aplica-se a regulamentação de acesso aos sistemas de transmissão. A audiência pública 80 recebeu contribuições das associações da Abrace, da Anace, da Biap e do consumidor CBA, Votorante de Energia. A seguir, destaca as principais contribuições recebidas, bem como a análise da área técnica, consolidadas na nota técnica 33. Conforme detalhado na proposta, uma etapa importante no processo de cálculo do encargo de conexão consiste na definição da base de remuneração regulatória. Na proposta de regulamentação apresentada, a base de remuneração regulatória seria estimada a partir do valor novo de reposição do ativo imobilizado em serviço para atendimento ao consumidor com base no Banco de Preços de Referência Anel, aprovado pela Resolução Homologatória 758, de 2009, atualizando para o momento do cálculo. As associações Abrace e a Abiap sugeriram utilizar, quando disponível, o valor efetivo dos ativos em detrimento do valor novo de reposição para determinação da base. Segundo a contribuição, o valor efetivo dos ativos seria igual ao seu valor real refletido na base de ativos da distribuidora e, por isso, promoveria a correta valoração da base de remuneração regulatória, bem como das decorrentes parcelas de remuneração de capital e cota de reintegração regulatória. Essa era a compreensão das duas associações. A esse respeito, as áreas técnicas destacaram que o nível de segregação do laudo de avaliação de ativos não permite a identificação pontual dos ativos utilizados exclusivamente pelo consumidor A1. O valor do ativo refletido na base da distribuidora está associado a um custo regulatório, não sendo este necessariamente igual ao seu custo efetivo. Diante desses dois argumentos, recomendaram a manutenção da proposta submetida à audiência pública pelo fato desta guardar maior coerência com a forma de determinação da base de remuneração das distribuidoras. A BRAS e a BIAP sugeriram, ainda, desconsiderar a componente referente às perdas técnicas no cálculo da TUSD dos consumidores do subgrupo A1. Os principais argumentos motivando essa supressão seria o baixo nível de perdas associado ao atendimento desses consumidores, bem como as dificuldades em determinados casos para sua quantificação. As contribuições ainda ressaltaram que deve ser garantida a possibilidade de contestação por parte dos consumidores dos valores de perdas informadas pelas distribuidoras e solicitaram a publicação do montante de perda requerido de forma individual quando vem a emissão da tarifa. Sobre o tema, a ANAS entende que a implantação de um sistema de medição na fronteira da rede básica para apurar as perdas técnicas pela diferença entre esta medição e a medição nas instalações do consumidor pode, dependendo do caso, ser economicamente inviável, uma vez que as perdas técnicas podem ser irrisórias frente ao custo de implantação da medição, que dependendo do caso é elevado. As contribuições mostraram não haver dúvida de que a responsabilidade pelas perdas técnicas ocorridas no subgrupo A1 deve ser atribuída aos consumidores desse subgrupo tarifário, o que reforça a necessidade de sua consideração no cálculo da TURG. No ponto, destaca-se que os valores dessas perdas são informados pelas distribuidoras nos casos em que não houver medição em um dos dois pontos as perdas deverão ser estimadas pela distribuidora e validadas pela ANEL por meio de metodologia específica regulamentada no módulo 7 do PRODIST. As eventuais dificuldades para estimar o quantitativo dessas perdas são maiores do que aquelas encontradas para determinação das perdas dos demais grupos. Em relação ao direito de contestação dos consumidores este é assegurado na forma de contribuições no âmbito da audiência pública referente ao processo de revisão tarifária periódica de cada distribuidora portanto, tal qual definido no módulo 7 do PRORET o componente TURG de perdas técnicas será selo em reais por megawatt hora por subgrupo calculada para todos os subgrupos da distribuidora quanto às perdas não técnicas a ABRACE e a ABAP discordam do repasse desse custo para as tarifas das distribuidoras sob a alegação de que se trata de um aspecto totalmente gerenciável pelas empresas e que, por isto, deve ser considerado como risco do negócio as associações acrescentam que caso esse custo seja reconhecido o seu rateio deve ser realizado de forma proporcional aos níveis de tensão em que, de fato, as perdas não técnicas ocorrem nessa situação, os consumidores do subgrupo A1 não devem participar do rateio pois são os únicos em toda a cadeia que não possui gerenciamento algum sobre essas perdas importante destacar que a forma de repasse do custo referente às perdas não técnicas não é objeto da audiência pública o tema foi tratado no âmbito da audiência pública 40 de 2010 na qual ficou definido que o reconhecimento tarifário de perdas regulatórias deve ser compatível com o nível de complexidade da área de concessão nessa linha o custo das perdas não técnicas deve ser rateado entre todos os consumidores da distribuidora de forma proporcional à receita do uso do sistema de distribuição do respectivo subgrupo tarifário em relação à proposta submetida à audiência pública as áreas técnicas, SRE e SRD propuseram a inclusão no cálculo do encargo de conexão do custo do sistema de medição utilizado pelo consumidor este custo deverá ser informado pela distribuidora e será considerado no cálculo do valor novo de reposição do ativo imobilizado em serviço, o AIS de uso exclusivo do consumidor por fim, destaco que além da inclusão do custo do sistema de medição o resultado da análise das contribuições recebidas não implicou em alterações na proposta para regulamentação da metodologia de cálculo do encargo de conexão e de adequações na TURG dos consumidores do subgrupo A1 submetida à audiência pública 80 descrita no voto que fundamentou sua abertura logo fundado nesse exame nas considerações efetuadas no processo 48.500.0048.18.2011.58 voto pela emissão de resolução normativa como a minuta anexa que aprova os procedimentos de regulação tarifária o PRORET referente ao submódulo 6.3 encargos de conexão A1 que estabelece os procedimentos de cálculo do encargo de conexão das unidades do subgrupo A1 que possuem contrato de conexão às instalações de distribuição CCD e de adequações na tarifa de uso do sistema de distribuição das unidades consumidoras do subgrupo A1 de que trata a resolução normativa 435-D-2011 é o voto ok, em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator de previsão de resolução que aprova os procedimentos de regulação tarifária referente ao submódulo 6.3 encargos de conexão A1 que estabelece o procedimento de cálculo de encargo e conexões das unidades do subgrupo A1 que possui contrato de conexão às instalações de distribuição e das adequações da tarifa de uso do sistema de distribuição das unidades consumidoras desse mesmo subgrupo que trata a resolução normativa 435-24 de maio do M1